Em nome da família dominicana no Brasil, eu queria agradecer ao vereador Toninho Véspoli e ao PSOL por essa homenagem ao nosso querido e saudoso Frei Tito de Alencar Lima. Este ano de 2016, a Ordem Dominicana completa 800 anos de existência. De modo que essa homenagem, ela se inclui nessa comemoração de 800 anos de atividade de frades e monjas dominicanas pelo mundo afora. E queria dizer que Tito deve estar muito feliz hoje por receber esse título de cidadão paulistano, porque aqui na cidade de São Paulo, ele desenvolveu os seus estudos como seminarista dominicano de filosofia. Ele aqui desenvolveu também a sua luta de resistência à ditadura militar. E ele gostava imensamente de viver em São Paulo, mas sempre preservando a sua alma nordestina, cearense e sobretudo poética. Mas foi aqui que Tito teve grandes momentos como estudante dominicano, como revolucionário, mas também momentos profundos de sofrimento nas torturas que sofreu e no tempo que, em companhia de outros frades, também na minha companhia, ele esteve encarcerado pela ditadura militar. Queria dizer que Tito também é um cidadão do Brasil, é um cidadão do mundo, é um cidadão que expressa no seu sofrimento, mas também na sua fé, na sua resistência, no silêncio dele imposto a seus torturadores que não conseguiram dobrá-lo. Ele expressa a dor e também a esperança de todos aqueles presos políticos ou comuns que foram torturados, que sentiram na pele e no coração e na alma a dor da tortura ou do assassinato impune, esse assassinato que continua ocorrendo nas periferias de nossas cidades, esse assassinato que se acoberta com o manto da lei e do Estado, da cumplicidade dos poderosos. reverenciar o Frei Tito é prestar também uma homenagem a todos os torturados, a todos os assassinados, a todos aqueles que são vítimas da injustiça, na certeza de que o sangue deles é semente que produzirá frutos, e frutos de libertação, de paz e de justiça. Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer.